Fala galera, beleza? Olha lá, estamos aqui no CT Luiz Carvalho, já acompanhando o treinamento. Atrás de mim, aqui nessa ponta, estão os goleiros fazendo treinamento, saída de gol e chute para poder fazer a defesa com segurança e lá no fundo já começa a movimentação. Há pouco tempo o Reverso Pimentel fez atividade de aquecimento e mais no fundo agora começa um trabalho com bola. Vamos ver o que tem de novidade e eu trago para vocês daqui a pouco. E o outro precisava marcá-lo, ou seja, na corrida de corrida, o qual o marcador precisava arrancar o corrente de seu adversário. O outro jogador, o empate, a velocidade, mais sustentável, para a mudança de direção. Se a estratégia do jogador, principalmente nessa corrida, então tem pulado, o outro se sabe bem do lado, são só aqueles treinos que são tradicionais. E aí, gol do Gustavo. É bom feio aí Que bola do Gabriel É bom feio aí